Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre quais as classes de medicamentos ou quais medicamentos acabam por trancar o intestino ou um termo mais técnico um pouco, acabam por causar constipação intestinal. Antes de começar esse vídeo eu convido a todos que estão assistindo aqui a clicar embaixo onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito, você não vai ganhar, gastar absolutamente nada, você não vai ser induzido a pagar por algum curso ou clicar aqui para abrir uma outra aba para se inscrever em alguma outra coisa, não, é totalmente gratuito. Nosso canal aqui no YouTube chamado Planeta Intestino não tem objetivo nenhum de vender algum tipo de produto, ok? Aqui nós estamos dando uma informação especializada, de altíssima qualidade, com comprovação científica, que talvez é a coisa mais importante, porque eu digo para vocês e cito que 80% que você vai ouvir em redes sociais, às vezes sendo falado de forma tão esplendorosa e com tanta eloquência, não tem comprovação científica nenhuma. E muitas pessoas acabam por seguir, achando porque a pessoa está falando bonito, aquilo é correto. E a comprovação científica é algo fundamental para qualquer tipo de uso de medicamentos ou de orientações em humanos, ok? E totalmente gratuito, para chegar ao alcance de pessoas que não tem condições de chegar num coloproctologista, no especialista, e você é só o único pedido que eu faço, tem só um pagamento que eu peço que você faça. Além de dar o seu like, o seu ok, o seu joinha aí, isso aí é importante para o nosso canal. Compartilha esse vídeo, compartilha para grupo de WhatsApp, no Facebook, tem toda a liberdade para compartilhar. Vamos fazer alguma coisa pelos outros. Você compartilhando, você está ajudando pessoas que talvez você nem conhece, porque o teu compartilhamento, ele é multiplicado tantas e quantas vezes. Como eu sempre digo, eu sozinho, não sou nada, não sou ninguém, para conseguir fazer esse vídeo correr o Brasil e o mundo. Mas com a ajuda de vocês, que são nossos fiéis seguidores e amigos aqui do nosso canal Planeta Intestino, eu tenho certeza que nós chegamos lá, ok? Esse vídeo não é sobre explicação de constipação intestinal, porque nós já temos um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, Planeta Intestino, se você colocar intestino preso, constipação intestinal, tem um vídeo especificamente só sobre esse assunto aqui, ok? Neste vídeo eu quero falar sobre quais tipos de remédios que talvez você está tomando, que está causando uma constipação intestinal secundária, ou seja, o teu intestino está se trancando por causa do uso desses medicamentos. Obviamente existiam, existem muitos outros, são menos usados, menos conhecidos, menos estudados com a causa da constipação intestinal, então eu peguei aqui as classes mais conhecidas e mais facilmente utilizadas, ok? Vamos começar? Primeira classe, dos analgésicos opioides, ou seja, remédios que aliviam a dor, só que são os analgésicos que são mais potentes. Opioides são aqueles analgésicos que são parentes, eu digo que são primos e irmãos da morfina, ok? Quando são usados esses analgésicos, ou a própria morfina, né? Para casos de dor muito intensa, internações hospitalares, pacientes que passaram por cirurgia, pacientes que passaram por fraturas, por uma série de situações, às vezes está internado e está usando a morfina subcutânea, que é embaixo da pele, ou até endovenosa, e acaba dizendo, poxa, meu intestino está trancando, tenha certeza que é por causa dela. Ou depois vai para casa, o médico prescreve um medicamento para dor à base de codeína ou de tramadol, e isso aí acaba também trancando o intestino, né? Ah, doutor Fernando, me diz algum nome comercial desses medicamentos aí. Tem vários, tilex, codex, paco, ultrassete, tramal, gésio, uma série desses medicamentos. Primeira coisa, não saiam dizendo, que eu estou dizendo que esses remédios para tirar dor são ruins. Não, eles são excelentes. Tanto que eu utilizo de rotina nos meus pacientes pós-operatórios, nos pacientes que eu opero, eu dou medicamento de rotina para aliviar dor. O que não pode é fazer o uso contínuo ou muito frequente, que tu vai acabar te constipando. Doutor, hoje mesmo atendi um paciente, e eu sempre faço na minha anamnese, na primeira consulta, pergunto, que remédios você usa diariamente ou frequentemente? E ele me citou um remédio que tinha codeína na forma, que por acaso era o antigo e conhecido tilex. Doutor, eu tomo todos os dias um comprimidinho, porque eu sofro muito da coluna. Eu digo, a sua constipação está aí. Esse remédio é ótimo para ser usado, mas de forma orientada por um médico, por um curto espaço de tempo, passou a dor, pare. Existem muitos outros analgésicos que não causam constipação intestinal, que tu pode usar um pouquinho mais de tempo, não por tempo muito prolongado, ok? Mas isso aí, converse com o seu médico se você tem que usar remédio analgésico de forma mais continuada. Outra classe de medicamentos que constipam, que trancam o intestino. Antiácidos. A base de hidróxido de alumínio. Existe uma série de antiácidos. Esses líquidos. Esses líquidos que têm uma coloração mais branca. Você tem que pegar na fórmula desses antiácidos. Vou testar vários antiácidos. Por exemplo, Cimeco Plus, o famoso Milanta Plus, Gastrobion, Geluzil. Uma série desses antiácidos, que são vendidos em farmácias de forma liberada. Se você achar na fórmula, onde diz assim, hidróxido de alumínio. Se você usar de forma muito continuada esses antiácidos, que tem a base de hidróxido de alumínio, o teu intestino vai acabar trancando. São remédios bons para tirar sintomas. Você está com uma azia muito intensa, um sintoma de refluxo muito intenso. Você pode utilizar durante 24, 48, até 72 horas. Até o remédio especificamente para a cura começar a agir. Porque esses remédios são apenas paliativos para sintomatologia. Eu prescrevo esses medicamentos quando a pessoa está com muitos sintomas. Também existe outro medicamento que é o antiácido, que é chamado sucralfato, ou sucrafilmica, o nome comercial, que é um ótimo remédio. Que eu também utilizo como antiácido. Mas se você usar de forma mais frequente, também pode acabar por constipar. Outra classe de medicamentos. Antidepressivos. Muitos antidepressivos, pessoal, acabam causando constipação intestinal. Mas a classe que mais causa é os antidepressivos tricíclicos. Que os medicamentos mais comuns, o nome do sal é a amitriptilina, a clomipramina, a nortriptilina. Esses remédios, como os tipos, eles trancam muito. São remédios, antes de dizer, bons, agem bem na depressão. Eles são baratos, ok? Só que podem constipar. Tanto que pacientes que me procuram, e são muito constipados, dizem que estão usando esses medicamentos, eu digo, vá falar com o seu médico, com o seu psiquiatra, com o seu neurologista, e eu até dou sugestões do que pode trocar por esses. Nome comercial desses medicamentos. Triptanol, o clomipramina, o clomipramina, o amitril, são os medicamentos, nomes comerciais mais comuns. Já digo, são bons, mas acabam trancando o intestino. Ok. Antibióticos. Pessoas que usam antibióticos de forma muito frequente, ou por longos períodos, a tua microbiota intestinal, que é a tua flora intestinal, vai ficar totalmente deficiente. Pode levar até 6 meses, 180 dias para repor a tua flora intestinal. Por isso, quando eu prescrevo antibióticos para os meus pacientes, de forma um pouco mais longa, eu sempre já começo com um probiótico. Nós temos vídeos aqui no Plano Intestino falando sobre probióticos, inclusive tem um relato meu que eu digo, por que eu uso probióticos diariamente, os benefícios do probiótico. Então, o antibiótico pode alterar a flora do intestino, e pode conseguir tanto a pessoa ter uma constipação, como acabar tendo uma diarreia, por causa do uso prolongado. Hoje eu tive um paciente que estava em tratamento de uma prostatite, que veio constar comigo por um outro problema da parte da região do reto do ânus. Me disse, doutor, eu nunca fui constipado, eu estou constipado. Ele teve que usar durante 45 dias antibióticos, a prostatite, que geralmente é o tratamento mais longo, porque a próstata é um lugar onde o antibiótico não tem uma boa penetração, então tem que ser usado de forma um pouco mais prolongada. E esse paciente estava totalmente constipado, como tem outros pacientes que acabam tendo diarreia, ok? E para surpresa de vocês, para finalizar, a outra classe que causa constipação intestinal, laxante irritativo. Mas como eu estou falando do Lemos? Um laxante vai trancar o intestino. Os laxantes irritativos, que têm componentes na sua fórmula, que irritam a mucosa do intestino, que até pede o intestino, fazendo com que os nervos percam a sua sensibilidade, vão acabar por constipar. Por isso que a pessoa acaba ficando tolerante. Ah, eu tomava um, funcionava, agora tenho que passar para dois, para três, para quatro. Medicamentos a baixo de defenofitaleína, cascara sagrada, Almeida Prato 46, uso indiscriminado do lactopurga, bisacodil. Por isso que eu digo, você tem que consultar com um colonoproctologista para fazer um tratamento correto do seu intestino. Se usar esses laxantes de forma muito curta, para algum exame, para alguma urgência, ok. Mas de forma continuada e mais longa, tanto que eu nem utilizo esses medicamentos de forma praga, nem de forma curta. Tem tantas opções melhores e com menos danos que um especiais vai saber te orientar. Ok? Compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas trancadas do intestino e constipadas porque não sabem que estão usando remédios que trancam o intestino. Dê o seu like, o seu ok. Se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.